Quer brincar? Quer brincar? Ah, meu filho, minha mãe tá trabalhando, misturando aqui, ó, colocando botão Você espera um pouquinho, até acabar? Espera? Espera, né? Quando acabar, a mamãe vai brincar com você, tá? Espera um pouquinho A mamãe tá quase acabando, tá bom só mais dez horas Tá bom? Oh, rapaz Eu vou comer a capa Tá, tô acabando Vou passar, vou brincar com você, tá? Sério? Ó o espirro, ó o coronavírus Digo, sua vida aí de crente, tá? Ele tá espirrando Será que não é bom levar ele no médico, não? O mestre vai morrer lá dentro Quer brincar? Quer brincar? Cadê sua bolinha, hein? Cadê sua bolinha? Cadê sua bolinha? Meu filho não é pra brincar agora não Trabalhando Olha que graça Olha que graça Olha ainda, ignorante ainda, por cima, tá cheio de trenzinho, ele já brincou. Se ele continuar espirrando assim, tem que levar ele no médico. Que isso é o espirro que ele deu ainda agora aí? Uhum, hoje eu já levo lá. Nem eu não tô indo no médico, né, Marinho? Já morrei lá por lugar de graça, é? Morrer não, não é? Que coisa não foi, pô. Quer brincar? Pega aquela bola lá, meu filho. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 calma aí. Tá abenduando por isso aqui, por isso que ele... Ele quer brincar, é por isso que ele tá... Ele tá pedindo isso aí pra brincar. Cadê a tampilhinha desse seio? Deixei lá dentro. Dá a bola dele aí, eu vou jogar pelo menos. Entendeu? Vai piscar. Ah, corajoso. É duplo de linha. Ei, me dá isso aqui. Cai com a linha. Não dá. Cai com a linha, olha, acorda. Não, tá ferida aí, vai falar aqui na mão. Não dá. Bolinha, rapaz, dá isso aqui. Eu vou conseguir correr. Tá acabinhadinha. Me dá certinho, rapaz. Quer brincar. Cachorro sem vergonha. Me dá, rapaz. Me dá pra mamãe, dá. Me dá pra mamãe, meu filho. Ah, mamãe, minha aninha. Ah, rapaz, vai me ter. Corre. Não, rapaz, me der. Corre. Agora, agora é hora de... Agora ele vai agirar. Aqui, ó. Agora vai deixar sossegar. Ela vai querer brincar. Ah, não. Posso brincar agora, não. E aí, amigo. Pessoal, eu ia tomar, era? Eu costumei. Não, não. Vai para cá, não?